E tu me perguntaste Deus até quando, eu te respondo filha até hoje, porque a partir desta noite eu começo a escrever um novo capítulo da história da tua vida, eu entro na tua causa hoje filha e te trago a resposta que faz que você tanto insistiu me pedindo esta semana Tu disseste fale comigo, me dê um sinal, fale comigo, porque eu preciso saber se o Senhor ainda é na minha vida e hoje eu estou respondendo a tua oração, estou colocando tudo no seu devido lugar Aquebre o teu coração, porque aquilo que tu não pode não tem conseguido resolver Até o dia de hoje filha, eu vou resolver absolutamente tudo, sem que você precise colocar as tuas mãos Não fale mais, porque eu vou aprovechar, não fale mais, porque eu vou tratar, é minha voz que vai tratar É o meu agir filha, estou trazendo alegria, tempo de alegria, para o teu coração Diz o Senhor, é tempo de paz, é sempre a tua vitória em nome de Jesus Oh, aleluia, aleluia, aleluia